MÚSICA Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã, pois é, quinta-feira, estamos já pertinho, pertinho do verão, pertinho, pertinho do fim de semana, e já com as festas de São João a começarem hoje em muitas cidades, é o caso aqui de Vila do Conte, onde vai haver mesmo São João já já, a partir de hoje. Entretanto, como sempre, vamos também cumprimentar aqueles que vão fazendo connosco o programa em cada manhã, já sabem que a Nova Manhã é o único programa tripartido entre Póvoa de Varzim e Vila do Conte, Esposentes, programa de informação diária nas webtvs de Portugal. Vamos começar por cumprimentar exatamente a Angélica Santos, está no Estúdio 1 da Norte Litoral, Olá, Viva, Angélica, bom dia! Muito bom dia, uma nova manhã nesta quinta-feira, que aparece assim com bastante sol, esperemos que seja um bom pronúncio para o fim de semana. Verdade, esperemos que seja um bom pronúncio para o fim de semana, aliás, na próxima semana vamos ter temperaturas altas, da ordem dos 25, 26, 27 graus. Para já vamos até Esposentes, aí está no Estúdio 1 da Esposentes Serviços TV, o António Ferreira, Olá, Viva, António, bom dia! Bom dia, Rui, bom dia, Angélica, e bom dia também a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma nova manhã. É como vocês disseram, um dia bonito, muito sol, o frio já não tanto, mas ainda a correr uma ligeira brisa, apesar que estamos no início da manhã, o que é perfeitamente normal. Mas é um bom pronúncio, como disse a Angélica, é um bom pronúncio para o fim de semana e para a próxima semana, mas para as festas populares, as festas de São João, já este fim de semana, também aqui em Esposentes, sábado, domingo e segunda-feira, com sábado, com a transmissão direta da Esposentes Serviços TV da Norte Litoral TV, das Marchas 2013. Olha, muito bem, vamos então ficar à espera exatamente dessas marchas de São João, este ano vamos estar em direto de Esposentes, o ano passado estivemos em direto de Vila do Conte, para já, já vamos saber das farmácias de serviço para o dia de hoje, pova do Vrezinho, farmácia central. Em Vila do Conte, a farmácia da Vila. Em Esposente, a farmácia Gomes. Gomes, essa não foi com muita convicção, mas com certeza que irás ter a certeza de que será a farmácia Gomes. Pois muito bem, nós vamos também em frente nesta nossa nova manhã, até porque queremos saber como é que vai estar o tempo para hoje, e tendo em conta que temos aí o fim de semana a bater à porta, a essas coisas todas. Começamos para já por ver que estamos com 13 graus, precisamente aqui na zona norte de Portugal, vamos só fazer uma atualização desta temperatura, a ver se porventura já subimos mais algum grauzito. Ora, aí está, 14, 13 às 9 da manhã, nesta altura 10 minutos depois das 9, 14 graus de temperatura, 19, máxima prevista para hoje. E atenção que temos ali uma previsão de alguns aguaceiros previstos para esta noite, quem diria, e amanhã, hoje durante o dia céu limpo, amanhã céu limpo, mas durante a noite pode acontecer algum aguaceiros no norte do país. A ver, vamos, o que é que vai acontecer então, quanto à previsão nacional, vamos lá ver se fala de aguaceiros, não, nada disso, aquela era a previsão internacional, a nacional, precisamente na casa dos 19, 18 a 22 graus, as máximas para hoje, 10, as mínimas, essas continuam muito baixas, tendo em conta que o verão chega já amanhã. Amanhã. Entretanto, também, nas viagens que nós costumamos fazer, não sei se sabem, mas foi precisamente em 1214 que foi fundada a Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Por isso, hoje viajamos exatamente até Oxford, ora, aí está, imagens em direto, não há sol, está nebulado, mas também não há chuva, imagens em direto de Oxford, sempre com aquela curiosidade de vermos o trânsito ao contrário, os carros do lado estranho, esquerdo da estrada, fazendo assim esta passagem aqui, exatamente ali pela Universidade de Oxford, estes são dois dos edifícios da Universidade, são vários aqueles que constituem a Universidade de Oxford, imagens em direto que nos chegam, então, da Grã-Bretanha. E nesta altura, com 12 minutos, depois das 9 da manhã, foi bom sabermos, então, que hoje faz anos a Universidade de Oxford, foi fundada em 1214, no início do século XIII, vejam lá o quão antiga é a Universidade de Oxford. Vamos para as primeiras páginas dos jornais, em nossa habitual revista de imprensa. E começamos, então, com o Correio da Manhã, tarado do Facebook, viola a criança, um empresário do Seixal, que atraía com perfis falsos crianças e pessoas, crianças precisamente para o Facebook. Entretanto, outro título, Comboio Arrasta Operários para a Morte, é também uma das tragédias que marca o dia de ontem, e saibam os salários da Federação Portuguesa de Futebol, tendo em conta que o Presidente ganha 322 mil euros por mês. E estamos em crise, diga-se. Vamos também, então, passar para a primeira página do Jornal de Notícias, Tuberculose nas Cadeias deixa Guardas Alarmados, é o grande título, e depois Quilo da Sardinha chega aos 15 euros, em tempo de São João, e vem aí também o São Pedro, o preço da Sardinha, então, a 15 euros, é a primeira página do Jornal de Notícias. Passamos para o Diário de Notícias, PJ detém vereadores e vice da Câmara de Portimão, por corrupção, depois temos também exames de matemática, que foram antecipados um dia para evitar a greve geral, e Bartolo, o rapaz que vive com uma bala na cabeça, está ali, então, este rapaz. Mundial Sub-20, é um dos títulos lá em cima, Portugal, na prova que lançou Figo, Messi e também Maradona. Passamos agora para a primeira página do Jornal Público, Crato antecipa exames de matemática, para dia 26, os diretores aplaudem, e depois, no Brasil, temos também esta imagem das manifestações, protestos alastram em várias cidades, São Paulo e Rio de Janeiro recuam nas tarifas, precisamente no preço dos transportes públicos, que está a fazer com que, então, haja todas estas manifestações no Brasil. Passamos para o Jornal I, veja como os países mais ricos lucraram, lucraram com a crise do Euro, e os mais pobres, como nós, ficaram ainda piores. É o grande título nesta primeira página do Jornal I. Passamos para os jornais desportivos, defesa responde às necessidades de Leonardo Jardim, Sporting quer Silvio, então, nas suas fileiras. Lá em cima, Benfica aposta em Rubén Amorim, é também outro dos títulos, e o Liverpool, que oferece quase 6 milhões de euros por Atsu, que estará de saída do futebol Clube do Porto. Passamos para o Jornal Bola, Suley de Gemani, o polivalente sérvio pronto para mostrar o talento na luz, adora o estilo de jogo do Benfica, e Lisandro é o melhor central na Argentina. Entretanto, o patrão dos árbitros em Portugal, Vítor Pereira, admite erros, e Rui Patricio em Portugal só joga no Leão, terão sido, então, afirmações do próprio Rui Patricio. Passamos por último para o Jornal O Jogo, Iturbe já aprendeu a não ser egoísta, cresceu muito, e o Futebol Clube do Porto encontrará um jogador diferente. O médio Ledesma, do River Plate, ajudou a endireitar, então, o colega Iturbe. Salim, nas redes do Leão, é também outro dos títulos que fazem esta primeira página do Jornal O Jogo. E ficamos por aqui, nesta nossa revista de imprensa, estamos com 15 minutos depois das 9 da manhã. E já estamos com imagens em direto nesta manhã, e começamos por Vila do Conte, é a cidade que hoje escolhemos para termos aqui em direto, a cidade de Vila do Conte, o céu muito azul, vemos ali ao fundo a igreja do Senhor dos Navegantes, o mar, também ali junto à igreja, também muito azul, ali em baixo, um céu muito azul, e vemos que não há vento, uma vez que as árvores estão, de certa forma, quietinhas, ali também nesta paisagem que temos, então de Vila do Conte, que começa hoje as festas de São João. Idêntica imagem no que diz respeito ao céu azul, é aquela que nos chega de Esposente, agora vamos lá ver, esta já imagem típica das manhãs, da nova manhã, da Norte Litoral e da Esposente Serviços TV, a imagem que nos chega de Esposente, esta praça do Centro Histórico de Esposente, então também com o céu muito, muito azul, muito, muito sol, então em Esposente, podemos ver agora as duas cidades, lado a lado, Vila do Conte e também Esposente, com o céu muito azul nesta manhã, uma maior nobelina, eu diria, relativamente à cidade de Vila do Conte. A altura nesta edição da nova manhã, para também ficarmos agora com as notícias que vão surgir em direto, dos estúdios da Esposente Serviços, mas também da Norte Litoral TV, e vamos começar hoje pela Esposente Serviços, as notícias que vão chegar de Esposente, com o António Ferreira. A limpeza de praias e pinhais do Conselho de Esposente vai continuar a ser assegurada pelas Juntas de Freguesia. A Câmara Municipal de Esposente aprobou na última reunião do Executivo a renovação dos protocolos de delegação de competências com as Juntas de Freguesia, mantendo a parceria que tem vindo a manter ao longo dos últimos anos. O objetivo é que a limpeza e o assaio das praias e pinhais estejam assegurados durante a época balnear de 2013, no período de 15 de junho a 30 de setembro. Assim, as Juntas de Freguesia assumem a realização das tarefas de limpeza e a autarquia apoia financeiramente a contratação do pessoal e a aquisição de todo o equipamento e material necessário para a execução dos trabalhos, além de assegurar o apoio técnico para a coordenação e fiscalização dos trabalhos. O investimento camarário é de 37.350 euros, montante a transferir para as Juntas de Freguesia de Antas, Apulia, Bolinho, Fão, Fonte Boa, Forjães, Gemeses, Mar, Marinhas, Rio Tinto e Vila Xã. A Biblioteca Manuel de Boaventura, em Esposente, vai acolher no próximo sábado, dia 22 de junho, pelas 17 horas, a sessão de apresentação do livro Casa de São Cláudio, da autoria de Paulo Costa Leme. O autor é natural da Freguesia de Curvos, Esposende, e é licenciado em Engenharia Agrónoma. A par do exercício da sua profissão, desenvolveu a atividade literária, tendo já publicado algumas obras, entre as quais Uma Família Portuguesa, em 2008, para além de poemas e artigos em jornais. Do seu currículo constam também obras técnico-científicas, como a sua tese de mestrado, Avaliação do Regime Hídrico em Vinha, na sub-região de Amarante. Casa de São Cláudio é uma novela que retrata o seio de uma família tradicional portuguesa, numa viagem que transporta para o meio rural e agrícola do século XX, em Portugal, com especial destaque para o Minho Vinheteiro. e de notícias é tudo, Esposende. Muito obrigado, António Ferreira, com as notícias que chegaram assim dos estúdios da Esposende Serviços TV. Passamos ali para o estúdio 1 da Norte Litoral, é lá que está a Angélica Santos, também com as notícias que marcam a atualidade na Póvoa de Varzinha e também em Vila do Conte. Angélica Santos, bom dia. Muito bom dia, mais uma vez chegam os manjaricos, os margelinhos, o alho porro e prepara-se o arquinho e balão e a partir desta quinta-feira já é São João em Vila do Conte. São inauguradas hoje as iluminações, à noite há uma edição de Novos Talentos na Alameda dos Descobrimentos, entretanto às 5h30 da tarde é inaugurada mais uma edição da Expo Marca, nos Jardins da Avenida Julio Graça. Por entre várias iniciativas, ao longo dos próximos dias, a noite mais longa acontece de domingo para segunda-feira com a Noitada de São João. A edição do 21º Curtas de Vila do Conte vai ser apresentada esta quinta-feira, com o conjunto alargado de atividades, o programa vai trazer sessões de cinema, espetáculos performativos, filmes, concerto, exposições, ações de formação e debates. O certame, que é o mais importante do género em Portugal, vai decorrer de 6 a 14 de julho em Vila do Conte. No próximo fim de semana, a Goçadora comemora o 2º aniversário de Elevação à Vila. O arranque das comemorações é esta sexta-feira, às 9h30 da noite, na sede da Junta de Freguesia, onde terá lugar uma sessão soleno. É já no próximo sábado, dia 22, que se realiza o Junqueira em Festa, uma iniciativa que a Associação Comércio ao Ar Livre organiza, com o apoio da Câmara, e que vai decorrer na Rua da Junqueira e suas adjacentes. Este ano, o evento tem por tema a proximidade da reabertura do Cine Teatro Garrete. Venha aí o Garrete, é um mote para as animações previstas para este dia de festa, num programa muito recheado, que inclui concertos, dança, poesia, cinema ao ar livre, teatro, palhaços de rua e muitas outras. As lojas vão estar abertas durante todo o dia e à noite, e irão participar também, não só com promoções e descontos especiais, mas também com iniciativas como exposições, desfiles, mini-cinema, entre outras atividades. E nós cá estamos então, 22 minutos depois das 9 da manhã, vamos, como sempre, também visitar uma praia nesta manhã de quinta-feira, amanhã chega o verão, já sabem, por isso vamos visitar uma praia também do Algarve, imagens que nos chegam em direto da Praia da Luz, lá há muito vento, muito vento, vejam aqui esta bandeira azul, e já algumas pessoas na praia, fazerem praia precisamente no Algarve, Praia da Luz, imagens em direto, nesta altura, então, já com várias pessoas na praia, e vemos que, realmente, já há muita movimentação, ao contrário das praias aqui do Norte de Portugal. Esta é uma praia, curiosamente, então com bandeira azul, e também praia acessível, portanto, com qualidade para os deficientes, está ali também a bandeira de praia acessível, aliás, uma bandeira comum também, em muitas praias da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, mas também de Esposente, e vejo esta paisagem fantástica, então, das barracas, ali, à espera de serem os guarda-sóis, à espera de serem abertos, à espera dos turistas, alguns deles, então, já estão a chegar à Praia da Luz, imagens em direto, direto também para termos de Vila do Conde, afinal, hoje começam as festas em Vila do Conde, as festas de São João, estamos com imagens em direto, então, da cidade de Vila do Conde, nesta altura, com 14 graus de temperatura, vemos ali, ao fundo, a Igreja do Senhor dos Navegantes, vemos também o mar, um pouquinho do mar, ali, junto à Igreja dos Navegantes também, o céu muito azul, uma ligeira nabolina, mas o céu muito azul, em Vila do Conde, então, hoje, a começarem as festas de São João, a Expo ao Marca, como disse há pouco, Angélica Santos, abre às 5 da tarde, depois, vamos ter, a partir das 8 da noite, a inauguração das iluminações de São João, em Vila do Conde, e à noite, na Alameda, vamos ter os Novos Talentos, esse concurso, que tem lançado grandes nomes também, para a Praça Pública dos Cantores de Vila do Conde. Entretanto, vamos também ver Esposente, ora, aí está, imagens em direto, desta Praça Típica, do centro de Esposente, também com o céu muito azul, o sol a brilhar intensamente, e vemos que não há vento, reparem só, temos ali as árvores quietinhas, 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 e as pessoas aproveitando esta temperatura, que vai sendo agradável, já de quase 15 graus, também no norte do país. Altura para ficarmos, novamente, à conversa com aqueles que fazem a nova manhã, afinal de contas, já estamos com 25 minutos, depois das 9, e no que diz respeito, precisamente, à Norte Litoral TV, e à Esposente de Serviços TV, cá estamos tripartidos, Póvoa de Vazim, Vila do Conde, Esposente, nunca é demais lembrar as farmácias de serviço, então, para hoje, tendo em conta que na Póvoa de Vazim, é a farmácia central. Em Vila do Conde, é a farmácia da Vila. Em Esposente, é a farmácia Gomes. E agora, com mais convicção, vamos então também falar, do São João, que se aproxima. Angélica, o São João vivido em Vila do Conde, mas também no Norte do País, em Braga, no Porto, mas Vila do Conde, sempre com aquele cortejo que nós, o ano passado, transmitimos, um cortejo que inclui os dois ranchos, do Monte e da Praça, e sempre muito concorrido, muito disputado, por entre os apoiantes de um bairro e do outro, não é? Ou de um rancho e do outro. Exatamente. Vila do Conde tem essa festa, que é muito característica, com o desfile, onde, no fundo, se mostra ali tudo o que o rancho esteve a preparar e toda aquela comunidade, ou do monte, ou da praça, esteve cuidadosamente a preparar, com a ideia de mostrar que tem os melhores carros alegóricos, com os melhores monumentos, ou figuras representadas, as marchas não mudam, não é? São sempre iguais com as músicas da tradição, mas, de facto, o que muda é um ou dois carros por ano, e, no fundo, é esse o grande trabalho de preparação que é feito pelo rancho para embelezar também aquela noite. Ora, aí está, já em Exposente, as coisas são diferentes, com duas, duas, três marchas, este ano só vamos ter duas, creio que havia a Marcha do Norte, a Marcha do Sul e a Marcha do Exposente, este ano a Marcha do Sul não vai sair à rua, mas vamos ter a oportunidade, António, de ver a evolução das marchas, digamos assim, não sei qual é o horário que está previsto, mas a evolução das marchas em Exposente e em Direto, já no próximo sábado, é isso? É isso que vai acontecer no próximo sábado, a partir das 21h30, sensivelmente, iniciaremos, então a transmissão direta da Avenida Marginal em Exposente, que será pequena para o muito público que quererá presenciar mais uma vez as marchas que o ano passado infelizmente não saíram, mas que este ano não três, mas duas, a do Sul por dificuldades financeiras não conseguiu arranjar o necessário para que a sua marcha se realizasse, mas a do Norte e a do Conselho de Exposente, essas sim vão desfilar pela Avenida e posso dizer que vão existir muitas surpresas, nós ontem fomos ver como é que estavam os ensaios, fomos falar com elementos da própria marcha, numa reportagem que vamos apresentar hoje e alegria reina nos marchantes e de certeza que todos vão gostar porque volto a frisar eles estão muito empenhados em que seja um sucesso como vem sendo habitual a juventude está presente em qualquer uma destas marchas e o querer e a vontade só mesmo com este espírito se consegue apresentar marchas na próxima sábado porque ontem eu pude dizer Rui e penso que tem sido nos dias anteriores ainda piores mas o que esta gente tem passado em termos de frio à noite era muito frio durante o ensaio ele começa às 22 horas e nós tivemos presentes frio e vento mas ninguém arredou pelo contrário aliás é o que eles dizem no próximo sábado possivelmente pela meteorologia teremos melhor tempo portanto mais quente mas mesmo que esteja frio vento até com chuva já houve um ano com chuva e mesmo assim a avenida não arredou pé para ver passar a marcha e a marcha também desfilou mesmo com chuva por isso mesmo está tudo a condizer está tudo preparado para que seja um sucesso as festas de São João começam no próximo sábado aqui em Esposende com portanto com as marchas depois no domingo é que tem a procissão e a missa de São João apesar que na segunda-feira também haverá haverá ainda comemoração e também com à noite é que termina a festa de São João 2013 com a atuação de um grupo de música tradicional portuguesa portanto bons condimentos para vir também até Esposende acompanhar as marchas festa de São João mas se não pode não fique triste não fique triste por uma simples razão nós vamos estar consigo e você vai nos acompanhar na transmissão direta das marchas de São João 2013 é daquilo que poderíamos falar na festa de São João muito bem vamos ficar à espera dessa transmissão então sábado à noite as festas de São João em Esposende com as marchas que então saem à rua no próximo sábado à noite é isso não é? às 10 da noite volta às 10 da noite sim, sim realmente nós vamos começar a transmissão às 21h30 mas e está previsto no programa às 21h30 mas nós já sabemos como é que são as coisas exatamente mas volto a frisar tenham em atenção porque vão surgir surpresas e há uma delas há uma delas que é marcante e tenho a certeza que vai toda a gente vai gostar de ver essa surpresa e também o que ela representa não só para os marchantes mas para toda a comunidade esposendente Ora, muito bem vamos agora também a um dos espaços habituais na nossa nova manhã rapidamente dar os parabéns àqueles que fazem anos hoje vamos começar aqui pela povoa de Varzim e então para dar os parabéns à Nádia Bastos que fazemos hoje também à Raquel Silva à Céu Santos Humberto Ribeiro Manolo Torres e também Vanessa Moura todos de parabéns hoje votos de muitas felicidades muitos e longos anos de vida mas temos também aniversariantes em Esposente e por Esposente temos a Sandra Faria o António Laranjeira o Tiago Pachoto o Alexandre Sepa o Magalhães a Regina Patrão a Susana Pereira o André Pires e a Helena Carreira para todos eles um excelente dia de aniversário e que se repita por muitos e longos anos é aquilo que todos nós lhe desejamos muito bem estamos a terminar esta nossa primeiríssima parte da nova manhã voltamos daqui a pouco vamos ficar até perto das 10 nesta manhã para já para já as despedidas Angélica Santos vamos ficar por aqui nesta edição desejamos-lhe um ótimo dia prepare-se então para a folia do São João vá preparando o seu arquinho e balão e amanhã cá estamos para lhe dar mais novidades António é como a Angélica disse comece-se a preparar porque a semana o fim de semana vai ser muito movimentado seja também com muita alegria e por isso mesmo a importância de ir preparando-se para esse fim de semana de São João só temos que lhe desejar a continuação de uma excelente quinta-feira o fim de semana está perto mas ainda temos amanhã sexta-feira às nove aqui connosco para que o seu dia seja diferente então até amanhã até amanhã então eu vou ver se consigo fazer assim de repente uma quadra de São João deixa-me cá ver aqui na Norte Litoral e também nas Pazende Serviços celebramos como é tradicional com muitos pães com chouriço pronto foi uma quadrazinha foi uma quadrazinha de São João nós prometemos voltar amanhã grande abraço então para aqueles que nos seguem em direto até já para aqueles que nos seguem na versão gravada de Erquim e Balão até amanhã e aí Música Música Música